Bom dia, turma! Bora, 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 bora! Hello, everybody! Depois das aventuras no sudoeste goiano, achei que 2019 já tinha rendido altas emoções e nada mais superaria o nosso rolê em Rio Verde. Ah, aquele escapito absurdo! Teve uma hora que deu um tiro e chegou a doer o meu timpon. Contudo, felizmente eu estava completamente enganado e nossa querida região de Pirenópolis mais uma vez surpreendeu. Olha, Eucalipto! Vai comprar fazenda aqui também? Tá boiando ali as terras. Eu filmei, velho. Liguei lá no começo da grava. Não, filmei. Isso porque o nosso brother Renato organizou uma aventura absolutamente fantástica saindo de Anápolis e percorrendo quase 300 km de puro off fazendo um trajeto com trecho single track e reunindo uma turma da pesada. O ritmo foi tão insano que mesmo apesar de termos iniciado a aventura quase às 10 horas da manhã conseguimos fazer todo o trajeto antes de escurecer e ainda parando para almoçar em Pirenópolis. Nesse vídeo tem um trajeto antes de escurecer e ainda parando para almoçar em Pirenópolis. Nesse vídeo tem um trajeto antes de escurecer e ainda parando para almoçar em Pirenópolis. Temos as imagens incríveis de nosso irmão Murilo que sabe como ninguém trazer a emoção e o humor característicos de nossas aventuras. Aliás, nos próximos vídeos espero contar com mais câmeras da turma para podermos fazer o nosso tradicional último rolê do ano. Galera, estamos fazendo um circuito hoje em Pirenópolis, mas dessa vez a gente escolheu só os companheiros que tocam pra caralho, né? Então eu tô ficando só um pouquinho pra trás. Turma na tocada pesada. Renatão. Finição aí de WR. Temos o Clemind XT. E o japonês louco sempre, né? O Namba Land. Tá aí sem equipamento de proteção. E com os pneus de asfalto. Tá na Kik. Pra quem diz que tem com o pneu já um fudido. Deixa eu ver se eu colo ele aqui pra mostrar mais de perto. Difícil de acompanhar a tecnologia japonesa. Valeu! Também resolvi postar um vídeo mais longo, já que essa aventura merece e vou tentar falar o mínimo possível para não atrapalhar. Como estamos na época de chuvas, a aventura foi repleta daquela lama famosa que faz a Tiger de Sambar. Principalmente por estar ainda usando o Anaki 3 na traseira. E olha que o coitado já está bastante quadrado com seus quase 19 mil quilômetros rodados. Falando nisso, nesse passeio eu desisti de tentar controlar a traseira da moto. E entreguei para Deus. Somente me concentrei em dominar a frente da moto, pois era a única coisa possível. Eu fico rindo agora, mas na hora é extremamente desgastante fisicamente. Domar uma gorda de 200 quilos no off, ainda mais com pneus carecas e quadrados, é uma tarefa difícil. Mas esse assunto de pneus é muito polêmico e não recomendo de forma alguma a utilização de pneus nessas condições. Ainda mais para se aventurar no off, pois a segurança deve estar sempre em primeiro lugar. Ainda mais para se aventurar no off, pois a segurança deve estar sempre em primeiro lugar. Ainda mais para se aventurar no off, pois a segurança deve estar sempre em primeiro lugar. E isso é algo que estou gostando de ver na turma. Eis que todos estão investindo pesado em equipamentos de segurança. Show de bola moçada. Sei que é o famoso, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas nesse caso eu aceito a carapuça e recomendo veementemente que todos usem equipamentos de segurança. Bem, além do fato de estarmos em uma região belíssima e perfeita para nossas aventuras, também reunimos uma galera com a mão direita animada e os quase 300 km de off passaram bem rápido. Aaaaaaah, que legal! Aaaaaaah ... ... ... O que é isso? Isso trouxe uma emoção a mais Já que é muito legal ver a evolução Na pilotagem de todos Talvez esse espírito de irmandade Seja a melhor qualidade de motociclismo Pois é sensacional testemunhar A turma se divertindo E aprimorando a técnica em cada rolê É um grande prêmio ver esse crescimento De cada um Nessa minha tentativa de unir os motociclistas E promover o motociclismo de aventura Por sinal, nessa aventura Especificamente, tivemos a participação De nosso veterano no motociclismo de aventura E finalista do GS Trophy Brasil Grande Vinícius Um irmão que agrega demais ao nosso grupo Também tivemos nosso brother Clebinho Que tem o motociclismo na alma E pilotou no 12 o tempo todo O Renatão, então, chegou tindo em nossa turma E hoje em dia se tornou um monstro O cara está cada dia mais cabuloso na pilotagem E enche de orgulho todos que testemunharam a sua evolução Murilão, então, é outro que em cada rolê Demonstra que é na prática Que os verdadeiros motociclistas são moldados Pilotando com segurança E mostrando um crescimento fantástico na técnica Está demais esse garoto Eu, como sou o mais velho da galera O único na categoria sub-óbito Faço o melhor para acompanhar esses meninos Mas confesso que não é fácil E o vigor físico faz muita diferença Em breve terei que mudar o esquema E seguir esse povo num 4x4 Porque de moto está ficando cada vez mais complicado Então, vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 Bom, vou ficando por aqui Lembrando mais uma vez da importância da sua participação Para fortalecer o motociclismo Já deixe aquele seu like esperto E compartilhe o vídeo com seus amigos Também deixe o seu comentário Com elogios, dicas, sugestões, críticas Ou qualquer outra coisa que ajude a melhorar o canal E que faça o motociclismo crescer Beleza? Ah, e se você não é inscrito Clique aí agora e faça a sua inscrição Pois é um gesto que não custa nada, nada, nada Mas que ajuda demais no fortalecimento Dessa nossa paixão por duas rodas Valeu Um forte abraço a todos Tamo junto Fui